Como você estrutura suas metas hoje? Por acaso você baseia elas em números ou é só da sua cabeça? Hoje eu vou te mostrar a maneira mais efetiva de criar metas realistas que vão funcionar para o seu negócio. E se você quer saber mais sobre essa estratégia e outras, você pode também conhecer o nosso curso Consultor V4, o primeiro link aqui na descrição, onde você vai poder aprender como a V4 faz marketing digital na prática e como você pode fazer para você ou para o seu negócio. Agora, se você está buscando montar uma empresa, você também pode conhecer no segundo link da descrição a franquia da V4, onde você vai, num primeiro momento, aprender como a V4 faz marketing digital utilizando o nosso curso e depois vai atuar com a gente, ao nosso lado, com clientes, utilizando a nossa marca. Se isso faz sentido para você, segundo link da descrição para você conhecer um pouquinho mais. Agora, se você é uma empresa e está buscando vender mais com a internet, está buscando implementar um processo de vendas com a internet, a gente muito provavelmente pode te ajudar. Aqui na descrição você vai ter o v4company.com, o nosso site, onde você vai poder entender um pouco mais de como a gente ajuda outras empresas a vender mais e poder também se aplicar para a gente entrar em contato com você, conhecer um pouquinho mais da sua empresa e assim saber se a gente pode ajudar ela a vender mais com a internet. Então, se esse é o seu objetivo, v4company.com, faz a sua aplicação e agora vamos para o vídeo. Rapidamente, para você entender como você vai fazer metas realistas, eu vou te contextualizar um pouco de como a gente vê que muitas empresas e muitas pessoas fazem metas hoje em dia. Na prática, as pessoas vão lá pensar sobre o meu custo por lead, quanto que vai custar cada oportunidade que eu vou ter, por exemplo, e quantas vendas essa pessoa precisa. Mas ela não entende o processo como um todo. As pessoas começam do começo, de como que eu vou fazer meus leads, como que eu vou gerar meus leads, quanto que vai estar custando. Porém, a ideia aqui é que você consiga pensar do fim para o começo. Então, primeiro, você vai estruturar o quê? Primeiro, você vai encontrar quais são as vendas que você precisa fazer. Então, digamos que você precisa fazer lá X vendas. E aí, você vai precisar de alguns indicadores, que eu vou explicar aqui agora, para você definir com clareza como você vai chegar a essas 50 vendas. Se você ainda não fez campanhas, não fez vendas, não tem problema. Você precisa primeiro fazer isso, para depois conseguir utilizar essas fórmulas aqui que eu vou passar. Literalmente, fórmulas matemáticas, para você estruturar essa meta. Só que lembre, se você ainda não fez isso, não sai desse vídeo agora, porque é importante você assisti-lo para entender isso para o seu futuro breve. Com esses dados, você poder montar essas metas com mais clareza. Então, agora vamos aqui falar um pouquinho mais de quais são essas métricas que você precisa ter e como você vai estruturar elas com o máximo de clareza possível. Muitas vezes, a nossa necessidade com esse funil e essa questão dessas metas, vieram de muitas vezes os clientes montam metas inalcançáveis, metas que não dá para saber se aquela verba vai atingir, porque a gente sabe que o custo por lead é X e isso não faz sentido, e é difícil de argumentar com eles, muitas vezes, se você não tem embasamento. Então, agora eu quero mostrar para vocês, na prática, como que isso vai funcionar. Então, só para a gente começar aqui, a ideia eu vou me basear primeiramente num funil de webinário. Então, um funil de um evento ao vivo ou um evento normal também, serve a mesma ideia, e para isso você vai, eu vou conseguir ilustrar melhor. Então, eu vou desenhar aqui mais ou menos o funil, só para vocês entenderem. Então, beleza, esse é um funil simples de webinário. A pessoa vem para uma página de cadastro, se cadastra, ela faz a presença ou não, e ela faz uma compra ou não. Então, como eu falei, você precisa ter clareza desses dados, já ter feito pelo menos uma vez essa estratégia, para você entender mais ou menos na média quantos por cento das pessoas que se cadastram vão no seu evento e quantos por cento das pessoas que vão no seu evento compram. Então, vamos dizer lá que você começou a cadastrar as pessoas, e aí você tem uma taxa de conversão para presença, que são as pessoas que se cadastraram e vão para o webinário, numa média de 30%, que é uma média bem aceitável. E aí, dessas pessoas que estão presentes no seu evento, você vai ter lá em torno de 15% de conversão, vamos dizer. Perfeito? Então, você teve lá os seus anúncios que geraram esses cadastros, e aí chegou no dia do evento, 30% das pessoas que se cadastraram compareceram, e aí 15% dessas pessoas que compareceram compraram. Beleza? Tendo esses dados, você já consegue montar com clareza a sua meta, certo? Então, vamos começar a estruturar essa meta, tá? Como eu disse, você tem que pensar do fim para o começo. Então, pensando do fim para o começo, o fim são as vendas, certo? Então, vamos dizer aqui, para a conta, você quer fazer 50 vendas. Você quer fazer 50 vendas, você precisa saber, primeiramente, antes de começar a estruturar essa meta, quanto que isso vai dar de faturamento para a sua empresa. Isso vai ser importante no fim, na conta, tá? Então, para você saber quanto que isso dá de faturamento, basicamente, você vai fazer 50 vezes o ticket do seu produto. Para facilitar a conta, vamos botar 700 reais. Então, 50 vezes 700 vai dar um faturamento de 35 mil reais. Vou botar aqui 35 mil reais, 35 mil reais você vai ter de faturamento. Você sabe agora quantas vendas você quer e você sabe que a sua taxa de conversão gira em torno de 15%, correto? Então, agora, para você saber quantas pessoas você precisa ter ao vivo para vender 50 produtos, né? 50, fazer 50 vendas. Você sabe fazer isso? É muito simples. Basicamente, você vai fazer 50 dividido pela sua taxa de conversão, que é 15, certo? E depois, vezes 100, perfeito? Então, é uma conta básica de uma regra para o 3. Você vai dividir as suas vendas pela sua taxa de conversão e fazer vezes 100, que é o máximo de taxa de conversão, tá? Então, essa conta bem básica, faz na calculadora ali, vai dar 333, perfeito? Então, beleza, agora você sabe que você precisa ter 333 pessoas. Se quiser fazer uma conta só para comprovar que estava certo, A sua conta, basicamente, pega o resultado e faz vezes a sua taxa de conversão. 333 vezes 15% vai dar 50, eu tenho certeza. E aí, agora, você sabe que você tem esse número aí de pessoas que você precisa ter ao vivo. Como que você vai fazer para saber quantos leads você precisa gerar? Lembra que você cadastra X pessoas, uma porcentagem delas vai realmente comparecer. Então, para isso, basicamente, você vai ter que fazer a mesma conta agora com o número que você encontrou. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer os seus presentes, que são 333, dividido pela sua taxa de presença, que eu comentei que é 30%, de novo, vezes 100. E essa conta, então, de 333 dividido por 30 vezes 100, dá 1110. Então, agora, fazendo essa conta, você sabe quantos leads você precisa gerar, perfeito? Então, você sabe aqui que você precisa de 1110 leads. Então, basicamente, agora você já tem uma meta feita, correto? Não, ainda faltam os últimos detalhes para fechar perfeitinho a sua meta, tá? Então, agora, você sabe que você precisa de 1110 leads. Você precisa saber quanto que eu posso pagar esse lead. Você precisa ter essa meta clara para você saber se o seu custo por lead lá nas suas campanhas está barato ou caro, certo? Então, basicamente, para você saber isso, você vai pegar os seus 35 mil reais de faturamento que você vai ter com essas 50 vendas e você vai fazer uma pergunta ou para você, se é para você que você está fazendo essa meta, ou para o seu cliente, para ter essa certeza. Quantos por cento desse valor aqui eu posso gastar para gerar essa campanha? Vamos dizer que eles digam lá 20%. Então, você pode gastar 20% do faturamento total, você pode gastar lá 20%, certo? 20% de 35K vai dar 7K, né? 7 mil reais que você pode usar para fazer esse evento todo funcionar. Então, agora, você já deve estar imaginando que eu vou fazer o quê? Que eu vou pegar esses 7 mil reais e vou dividir eles por 1110. E com essa conta, agora eu sei quanto que eu posso pagar no meu lead. Então, agora eu sei que eu posso pagar até 6 reais e 30 centavos no meu lead. Então, agora você tem uma meta completa. Você sabe quanto que você vai gastar de mídia, até 7 mil reais. Você sabe que você pode gastar até 6 reais para fazer 6 reais e 30 centavos para gerar esses leads. Você sabe que precisa de 1.100 leads. Você sabe que, na média, você vai ter 333 pessoas ali, né? 30% dessas pessoas vão estar presentes no seu evento. E aí você vai fazer as suas 50 vendas. Obviamente, você não tem um funil que vai funcionar perfeitamente. Você vai ter um custo por lead X, que pode ser maior ou menor. Se for menor, muito bom, porque você pode manter os 7 mil reais e gerar muito mais leads. E fazer, assim, mais presença, né? Ter mais pessoas presentes e mais vendas. Ou você poderia pegar uma parcela desse valor e fazer um remarketing para aumentar a sua presença. Sair de 30 para 35, 40%. E aí você conseguiria ter isso 100% claro para você saber aonde você vai mexer para melhorar esse funil. Se você conseguir fazer ele funcionar perfeitamente, significa que deu certo. Porém, você deve estar se perguntando. Esse funil é só para webinário? Essas metas são só para webinário? Não. Vamos pensar assim. Você não vai fazer, então, um webinário. Você vai fazer, por exemplo, o funil da V4. Que a pessoa vai para uma página de vendas. Nessa página de vendas, ela se torna uma oportunidade. E essas oportunidades, compram ou não. É a mesma coisa. Porque as pessoas estão vindo para uma página de vendas. E ao invés de elas depois participarem de um webinário, né? Um webinário aqui ao vivo, um evento ao vivo. Elas, basicamente, vão preencher e se tornarem leads. Numa página, num formulário de captura. Então, é a mesma ideia. Você quer fazer 50 vendas, você tem essas taxas de conversão. Você vai ter os mesmos números, a mesma conta. E aí vai variar conforme a sua taxa de conversão varia. Entendeu? Então, você aqui na sua página de vendas, ao invés de uma taxa de presença. Você vai ter a sua página de vendas com uma taxa de conversão. Tendo essa taxa de conversão, você sabe quantos vão se tornar leads. Desses leads, x% compra. Geralmente, numa estratégia dessa, ao invés de 15, você vai ter, sei lá, 2% de conversão. Entendeu? E aí você tem que só refazer essa conta. E aí você troca essas taxas de conversão, ali vai virar 2, vai virar 100, vai dar um número bem diferente. Então, por exemplo, se a gente tivesse 2% de conversão, toda a nossa conta mudaria. Eu faria 50, que seria o número de vendas que eu preciso. Dividido por 2 vezes 100, isso não daria mais 300 leads, 300 oportunidades. Dariam 2.500 oportunidades. E isso, no fim das contas, mudaria aqui, mudaria aqui, mudaria aqui, mudaria aqui e todo o resto iria mudar. Então você tem que pegar essa sua meta, ter a sua meta clara, suas 50 vendas, por exemplo, e encontrar as suas taxas de conversão para começar a gerar a sua meta com essa conta. Então agora, só para a gente fechar, basicamente, só um resumão aqui do que eu já te expliquei. Então o processo que você vai seguir para fazer essas suas metas, você vai precisar dessas 5 questões. Quantas vendas você precisa, ou seu cliente precisa? Quanto que isso dá de faturamento? Qual a sua taxa de coberção em vendas, que é aquela última taxa? Qual a sua taxa de coberção de cadastro, seja em leads, seja em presença, seja do que for, tá? E quantos por cento do faturamento, do faturado que ele vai ter com esse evento, com essas vendas, você pode gastar. E aí com isso você consegue fazer todo o processo que eu te ensinei. E basicamente o que eu tinha para mostrar aqui para vocês hoje nesse Como Fazer era isso. Se você gostou desse vídeo, aproveita, já deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E se você conheceu a gente agora por meio desse vídeo, aproveita, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber os próximos vídeos aí com as notificações, tá bom? Eu sou o Guilherme Lippert, sócio executivo da V4 Company e o nosso negócio é vender o seu. Se inscreve no canal e ativa o nosso canal e ativa o nosso canal.